O tempo passa tão depressa Se de repente me perdi em seu caminho Eu fui em busca de carinho Iludido por você Se não deu certo, tudo bem Vou procurar um outro alguém Vai ser assim O que passou, passou Me sinto livre caminhando Em campo aberto Apesar deste deserto Entre as marcas que ficou Eu sem você Sou folha e amor Tava dando contra o vento Cheio de mágoa De receio e sentimento Recomeçar é tão difícil Pra nós dois Não sei porquê Que a mentira Que é sobre a realidade Vou suportando no meu peito Esta saudade Me resta um tempo Pra esquecer o nosso amor Eu sem você Sou folha e amor Socorro e amor Tava dando contra o vento Cheio de mágoa Água de receio e sentimento Recomeçar é tão difícil Pra nós dois Não sei porquê Que a mentira Quer cobrir a realidade Vou suportando no meu peito Esta saudade Me resta um tempo Me resta um tempo Pra esquecer o nosso amor Eu sei porquê O amor Eu sei porquê Eu sei porquê